Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A agência da sede TAP se informa para desligamento de energia neste domingo, dia 23 de abril, das 7 horas da manhã ao meio-dia no município. Os locais atingidos pelo corte no fornecimento são Avenida Cis Brasil, nas residências com número 96 a 281, Avenida Getúlio Vargas, nas residências com número 370 a 898, Avenida Bordes de Medeiros, nas residências de número 657 a 801, Rua Coronel Pacheco, nas residências com número 198 a 274, Rua Felicíssimo Afonsim, nas residências de número 467 a 945, Rua Flores da Cunha, nas residências com número 213 a 352, Rua João Ataliba Wolf, nas residências com número 536 a 765, e Rua João Pessoa, nas residências com número 55 a 380. O motivo do desligamento neste domingo é o deslocamento de redes de alta tensão. Ruas próximas a redes locais poderão ser atingidas com um corte no fornecimento. Os serviços serão realizados somente em condições climáticas favoráveis.